Senhoras e senhores parlamentares, havendo número regimental, declaro aberta a quarta reunião de 2012 da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. A presente reunião, senhoras e senhores parlamentares, foi convocada para ouvir o excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Gurgel Santos, acerca da confluência das atividades de inteligência com o papel do Ministério Público e da Polícia Federal, conforme requerimento aprovado na nossa terceira reunião, por unanimidade dos senhores presentes parlamentares, realizada no último dia 12 de dezembro. A esse propósito, eu pediria a vossas excelências licença para ler o comunicado que esta presidência gostaria de fazer às senhoras e senadoras, aos senhores senadores, às senhoras e os senhores deputados. No dia 13 de dezembro de 2012, ou na última quinta-feira, às 14h30, esta comissão, na pessoa de seu secretário, Rodrigo Cagiano Barbosa, recebeu o telefonema do senhor Vitor Eduardo de Almeida Sabac, da Assessoria de Articulação Parlamentar do Ministério Público Federal, para se informar se já havia previsão de data da reunião desta comissão para audiência do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, nos termos do requerimento número 2 de 2012, aprovado nesta comissão por unanimidade, no dia 12 de dezembro deste ano. O referido contato se deu depois de duas tentativas anteriores de telefonema do senhor Vitor Sabac ao secretário Rodrigo Cagiano. O primeiro ocorreu às 10h30 da manhã e o segundo às 14h, atendidos que foram pelos servidores Antônio de Lisboa Ribeiro Bonfim e Cíntia Ferreira Leite. Diante da informação solicitada pelo representante daquela Assessoria Parlamentar, ou seja, Assessoria Parlamentar do Ministério Público Federal, o secretário desta comissão, Rodrigo Cagiano, dirigiu-se no mesmo dia 13 de dezembro, às 15h, ao gabinete parlamentar desta presidência, da SECAI, para relatar o contato efetuado e receber instruções. Nesse sentido e com o entendimento do interesse imediato do comparecimento à comissão manifestado pelo Procurador-Geral, esta presidência determinou que fosse feito novo contato com o senhor Vitor Sabac, sugerindo a data de 18 de dezembro deste ano, terça-feira, às 11h, tendo em vista que, neste dia, o Procurador-Geral certamente não estaria comprometido com sessão do Supremo Tribunal Federal para acompanhamento do julgamento da ação penal em curso naquele tribunal, como, aliás, ficou patente. Em novo contato desta feita pessoal e ocorrido na Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento, anexo 2, térreo, às 16h, também do dia 13 de dezembro de 2012, o secretário Rodrigo Cagiano expôs ao senhor Vitor a data e horário marcados pelo presidente da comissão. O senhor Vitor Sabac informou que encaminharia o assunto ao Ministério Público Federal para compatibilização com a agenda do Procurador-Geral. No dia 14 de dezembro de 2012, sexta-feira, conforme a previsão regimental da anterioridade de dois dias úteis para a convocação de reunião e divulgação da pauta, esta presidência expediu às 11h da manhã, portanto, no limite máximo da anterioridade regimental, o ofício nº 34 de 2012 da Secai, ao Procurador-Geral da República, comunicando a data, o horário e o local da reunião de audiência, bem como as convocações para os parlamentares integrantes da comissão. No mesmo dia 14, sexta-feira, a Secai recebeu às 16h50min, na sala de sua secretaria, o ofício nº 263 de 2012, nos seguintes termos. Ministério Público Federal, Assessoria de Articulação Parlamentar. Esta presidência enviou ofício assinada pelo presidente da Secai ao Sr. Procurador e, em resposta, tem em mãos um ofício assinado pelo assessor de articulação parlamentar, dizendo o seguinte. Assunto, audiência pública. Sr. Presidente, cumprimentando V. Exª, informo de ordem que o convite formulado no ofício Secai nº 034 de 2012 da Comissão Mista de Controle das Atividades da Inteligência do Congresso Nacional, lamentavelmente, não poderá ser atendido, uma vez que o Procurador-Geral da República já havia assumido compromissos, para a mesma data, que não poderão ser adiados. Respeitosamente, José Martins Arantes, muy digno chefe da Assessoria de Articulação Parlamentar do Ministério Público Federal. Tendo conhecimento da forma, dos termos e do conteúdo da suposta tentativa de resposta do Ministério Público Federal, esta presidência determinou de imediato que fossem tomadas as seguintes providências. Primeira delas, que fosse devolvido o referido ofício e entregue com protocolo de recibo na sede do Ministério Público Federal, endereçado ao Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, o que foi feito às 18 horas e 54 minutos. E segundo, que fosse avisado ao Sr. José Martins Arantes, da Assessoria de Articulação Parlamentar do Ministério Público Federal, que a Secai continuaria esperando uma resposta oficial e que, enquanto não fosse recebido o ofício subscrito pelo próprio Procurador-Geral da República, a reunião estaria mantida no dia, horário e local marcados, como hoje estamos realizando. Diante de todo esse lamentável episódio, diga-se, ocorrido no intervalo de apenas dois dias, esta presidência tece as seguintes considerações, com a licença e a permissão de Vossas Excelências. Inicialmente, há de se esclarecer que essa reunião de audiência do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel Santos, foi marcada em virtude do interesse manifestado pelo próprio Ministério Público Federal, por meio de sua Assessoria Parlamentar, que procurou insistentemente a Secai, logo no dia seguinte, dia 13, a aprovação do requerimento, para se informar sobre a data da reunião. O fato até nos causou uma agradável surpresa, principalmente pelo imediatismo e insistência da manifestação vinda do próprio Ministério Público Federal. Lembre-se, foram duas tentativas de contato por telefone e um contato pessoal do assessor parlamentar do Ministério Público, o senhor Vitor Sabac, na Secretaria da Secai, para tratar do assunto com o secretário da Comissão, senhor Rodrigo Cadiano. Assim, dada a proximidade do término da presente sessão legislativa e a anterioridade regimental de dois dias úteis para a convocação de reunião e divulgação da pauta, esta Presidência propôs o dia 18 de dezembro, hoje, às 11 horas. Buscamos, dessa maneira, um horário que não interferisse nos compromissos do Procurador-Geral da República perante a Suprema Corte e atendemos à necessidade de tempo hábil para oficiar a autoridade convidada, bem como convocar a reunião com a antecedência regimental. Cumpridas todas as exigências regimentais e oficiais, incluindo a oferta de alternativa de data e horário não respondida pelo Procurador-Geral, maior surpresa desta feita desagradável ainda nos causaram a forma, o teor e os termos da resposta ao convite recebido do Ministério Público. Na prática, trata-se de uma verdadeira dicção de sua azória por parte do senhor Roberto Gurgel Santos, manobrada do pior modo possível. Além de declinar covardemente do convite, sob a simples alegação de compromissos inadiáveis assumidos anteriormente e depois de manifestar interesse na data da reunião, a forma inapropriada e os termos inarticulados do documento revelam um autêntico desdém e menosprezo de um órgão público para com um poder da República. Ou seja, a ausência é fruto do descaso em relação ao Congresso Nacional e, portanto, ofensiva ao poder legislativo. Vejam que ironia. Cabe ao Senado da República privativamente julgar e condenar o Procurador-Geral da República por crime de responsabilidade. Ele desdenha desta instituição republicana e eu gostaria que prestassem atenção ao que eu estou aqui colocando. Ele desdenha desta instituição republicana, chantageia alguns de seus integrantes, comete crime de prevaricação e já está na hora de se dar andamento, aliás, à representação em curso nesta Casa por crime de responsabilidade contra o senhor Procurador-Geral da República. Não é aceitável que um servidor da Administração Pública dirija-se diretamente a um membro do Parlamento com resposta a uma comunicação oficial feita à autoridade máxima do órgão a que pertence. Nossa comunicação ao Procurador-Geral deu-se na condição de senador da República, presidente de uma comissão mista do Congresso Nacional, que levou à decisão unânime deste Colégio. A resposta deveria vir, portanto, diretamente do Procurador-Geral e não de um funcionário subalterno seu. Inconcebível a forma como o Ministério Público se dirigiu a esta comissão e ao Congresso Nacional. E pior, para responder a um convite institucional subscrito por autoridades investidas em mandato num poder da União. O funcionário usou da prática subjacente entre administrados de adoção do termo de ordem. Ora, de ordem? Ordem de quem? Se pressupõe que seja do senhor Procurador, mas de ordem? Nem ao menos isso o funcionário se dignou a esclarecer. Aceitarmos impunemente uma atitude de desrespeito de um órgão público ao Congresso Nacional, às suas instâncias e aos seus membros, é o mesmo que renunciarmos às prerrogativas e atribuições a nós conferidas pela Constituição da República. Tão ofensiva e desrespeitosa quanto a conduta do servidor, é a recusa incondicional, sem maiores explicações, a um convite para comparecimento e audiência no Poder Legislativo. A situação se agrava ainda mais quando se trata de uma autoridade pública com ou sem independência funcional e também administrativa. Não é o que recomenda o protocolo oficial entre instituições no patamar de relevância para a democracia, como o Congresso Nacional e o MP Federal, ainda mais para tratar de tema de tamanho e oportuno significado, ou seja, das atividades de inteligência conduzidas por órgãos da administração pública. O descaso da autoridade máxima do Ministério Público da União para com o Poder Legislativo nos faz repensar se o excesso de poderes atribuídos ao parquê não tem provocado também um excesso de prepotência por parte de alguns de seus integrantes. Não têm sido raros os casos em que promotores e procuradores abusam de suas atribuições constitucionais, motivados por condutas egocêntricas e arbitrárias. No caso do Procurador-Geral da República, ele dá motivos sobejos. De um lado, de sua imputabilidade. Nada, nem ninguém pode julgá-lo. E de outro, demonstra sua fragilidade moral e funcional. algo como um covarde que mostra que deve, porque teme enfrentar uma comissão mista de controle de atividade de inteligência. Sua manobra para que não comparecer é uma confissão de culpa. Culpa de quem, volto a repetir, chantageia, de quem faz pressão, de quem comete crime de prevaricação. Ele demonstra, sim, bom para acusações, mas muito ruim, péssimo, para responder às acusações que lhes são feitas. Até porque não teria como fazê-lo, diante de tantas evidências, conforme resta patente no anexo 2 deste comunicado. Perde a instituição ou o Ministério Público, pois se desvirtua de sua nobre missão. Perde a sociedade, que se vê diante de indivíduos que se consideram superiores aos demais cidadãos. E perde a democracia, ameaçada por um grupo que se julga casta superior e intocável. O Congresso Nacional, o Parlamento, também têm atribuições precípuas de fiscalização e controle. Nesse sentido, a razão da existência desta SECAI é a fiscalização dos vários órgãos da administração, sobretudo quando conduzem trabalho articulado e realizam diligências investigatórias com recursos e procedimentos de inteligência, como vem ocorrendo em operações, inquéritos e ações penais promovidos pelo Ministério Público e Polícia Federal. Desta forma, resta patente ser injustificável, inoportuna e inaceitável essa afronta promovida pelo Procurador-Geral da República ao Poder Legislativo. O fato atinge diretamente o Congresso Nacional nas suas competências e relações institucionais com os demais poderes e órgãos públicos. Não é isso que queremos, não é isso que vislumbramos para as práticas democráticas de uma República. As liturgias de cargos e mandatos, somadas aos protocolos oficiais de conduta e exercício de funções públicas, é que mantêm o funcionamento, a credibilidade e o respeito que merecem as instituições de uma nação. Apesar de tudo, senhoras e senhores parlamentares, ainda nos sentimos na obrigação de dar continuidade aos trabalhos e à missão legal desta Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, não só para cumprirmos nosso dever constitucional, mas também para tentar superar este triste e lastimável episódio nas relações institucionais desta Casa, o Congresso Nacional. Neste sentido, tenho aqui uma proposta de representação que farei, mais uma vez, contra o senhor Roberto Monteiro Gurgel Santos, que pode ser assinado por outros integrantes desta Comissão ou fora dela, do qual posso fazer aqui a leitura rapidamente para que vossas excelências tenham conhecimento. Ao Excelentíssimo, é o senhor presidente do Senado Federal, o senador José Sarney. Vem a minha qualificação, Fernando Afonso Collor de Mello, brasileiro e tal, representar em desfavor do doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral da República, pelas razões de fato e de direito que passo a expor para que vossa excelência adote providências no sentido da aplicação das sanções e reprimendas legais cabíveis dos fatos. Na sessão de 17 de dezembro último, sua excelência, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, estabeleceu novo marco na percepção jurisprudencial sobre condutas de agentes públicos e exercício de mandato. Mesmo diante da possibilidade de dúvida quanto à aplicação do inciso 3 do artigo 15 e dos incisos 4º e 6º, e parágrafos 2º e 3º do artigo 55 da Constituição Federal, pacificou-se na Corte o entendimento de que cabe ao Poder Judiciário a última palavra em relação à cassação de mandato parlamentar em caso de condenação penal. Assim, mesmo a representação legítima atribuída pelo voto não pode persistir diante de condutas criminosas por parte dos representantes do povo. A manifestação da Suprema Corte pode ser claramente associada à conduta de outros agentes públicos em alto escalão. Nesse sentido, se mesmo com dúvida sobre a competência judicial para decretar a perda de mandato parlamentar, o Supremo Tribunal Federal entendeu que deputados condenados criminalmente deveriam perder seu mandato. Essa dúvida não pode persistir frente a condutas como as do Procurador-Geral da República. Assim, é fato que o Sr. Roberto Monteiro Gurgel Santos prevaricou ao sobrestar a Operação Vegas, o que por si só já poderia implicar em crime de responsabilidade. Fica evidente ainda o vazamento de informações sigilosas por parte do chefe do Ministério Público da União, como constatado nos depoimentos de procuradores e delegados federais perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, cuja parte 7 do relatório preliminar, distribuído e divulgado pelo Sr. Relator, referente esta parte 7 ao Procurador-Geral da República e à Operação Vegas da Polícia Federal, encontra-se anexa a esta representação. Não resta dúvida, portanto, que o Sr. Procurador-Geral da República utilizou-se de seu cargo para atender a interesses pessoais e beneficiar amigos. Colaborar com os meios na divulgação de informações Sob segredo de justiça É pior, usar das informações em seu poder para fazer pressão e chantagem até contra autoridades com prerrogativa de foro Do direito Já se tratou das razões de direito na representação apresentada em 12 de junho último perante esta Casa Convém, não obstante, destacar as condutas delituosas do Sr. Procurador-Geral da República Primeiramente, há o sobrestamento da Operação Vegas Reitera-se que o argumento de que o sobrestamento aspas em sobrestamento dos autos foi uma medida tática inerente à ação controlada Não resiste isso a mais singela análise De acordo com o artigo 2º, inciso 2 da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995 A ação controlada consiste em retardar a interdição policial do que se supõe atuação de organizações criminosas desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista de formação de provas e fornecimento de informações Ora, não foi mantida nenhuma observação, nenhum acompanhamento O representado simplesmente reteve o inquérito com o que permitiu a livre atuação da organização criminosa sem qualquer observação ou acompanhamento por parte da polícia Dizer que esse acompanhamento estava a cargo da Operação Monte Carlo implica ofender a inteligência dos membros da CPMI pois restou claro que essa investigação era completamente dissociada da Operação Vegas Mais grave ainda é afirmar que a Operação Monte Carlo somente foi exitosa por conta do sobrestamento da Operação Vegas O argumento falacioso cai por terra diante da ausência de elo entre essas investigações policiais Os crimes investigados são de ação penal pública incondicionada Diante dos indícios de envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal o representado deveria adotar as medidas que a lei processual estabelece com absoluta clareza Límpida e cristalina clareza Com efeito, o Código de Processo Penal prescreve Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial senão para diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia que seria uma das alternativas que o Sr. Procurador-Geral da República teria Se ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. De sua parte, os artigos 12 e 5º da Resolução nº 13, de 2 de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, estabelecem Artigo 12. O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 dias, permitidas por igual período, prorrogações sucessivas por decisão fundamentada no membro do Ministério Público responsável pela sua condução. E no artigo 15, também do CNMP. Se o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação penal pública, promoverá o arquivamento dos autos ou das peças de informação, fazendo-o fundamentadamente. Parágrafo único. A promoção de arquivamento será apresentada ao juiz competente nos moldes do artigo 28 do Código de Processo Penal ou ao órgão superior interno responsável por sua apreciação nos termos da legislação vigente. Como visto, o representado não adotou nenhuma dessas medidas previstas em lei. Aliás, até mesmo o pretenso, volto a colocar aspas, em sobrestamento do inquérito, deveria ter sido formalizado mediante despacho fundamentado nos termos do artigo 12 da Resolução nº 13, de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, acima transcrito. Sendo assim, a conduta do representado subsume-se na disposição do artigo 40, incisos 2 a 4, da Lei nº 1.079, de 1950, a ressurrecta. Artigo 40. São crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República. 2, recusar-se à prática de ato que lhe incumba. 3, ser patentemente decidioso no cumprimento de suas atribuições. 4, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Ademais, o artigo 3º da Lei nº 1.079, de 1950, prescreve que a imposição da pena por crime de responsabilidade não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum, sendo que, no presente caso, evidencia-se o delito de prevaricação descrito no artigo 319 do Código Penal. Diz o artigo 319 do Código Penal. 4, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de três meses a um ano e multa. Além do delito de prevaricação, fica evidente a violação do segredo de justiça e a divulgação de informações sigilosas. O crime de divulgação de segredo está previsto no artigo 153 do Código Penal, que diz no seu parágrafo 1º, divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei contidas ou não nos sistemas de informações ou bancos de dados da Administração Pública. Pena, detenção de um a quatro anos e multa. Parágrafo 2º, quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada. A conduta mostra-se mais grave ainda pela condição de autoridade pública, de alto funcionário da Administração, podendo ser relacionada ao crime de violação do sigilo funcional previsto no artigo 325 do Código Penal. Diz o artigo 325 do Código Penal, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena, detenção de seis meses a dois anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º, Nas mesmas penas deste artigo incorre quem? 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou bancos de dados da Administração Pública. 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. 2. Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem, pena, reclusão de dois a seis anos e multa. Não há como desconsiderar que, com suas condutas, o Sr. Procurador-Geral promove a mais evidente quebra de um dever de lealdade processual e de ética funcional, o que por si já é inaceitável, sobretudo vindo da mais alta autoridade da instituição, cuja função precípua é fiscalizar o bom cumprimento da lei. A conduta do Sr. Roberto Gurgel Santos macula, dessa maneira, a nobre imagem do Ministério Público. Inaceitável que o chefe do parquê haja desta maneira. Diante de tudo o que se expôs, fica claro que o representado, por sua conduta no mínimo decidiosa, cometeu crime de responsabilidade e delito de prevaricação associados à violação de segredo. Ofendeu, ainda de forma taxativa, a imagem da instituição a que pertence e pretende dirigir. Esta representação é, portanto, no sentido de esse órgão adotar providências para aplicação das sanções e reprimendas legais cabíveis no caso concreto. Nesses termos, pede deferimento e assino o requerimento que deverei fazer chegar às mãos de Sua Excelência, o senador José Sarney, presidente do Congresso Nacional, ainda no dia de hoje.